Aqui eu tenho o pomidinho, de germante, o tópico, eu também tenho o alcoólico, eu não tenho o alcoólico aqui, certo? Então você tem que ter cuidado na hora da de germação, tem que ser sempre o de germante. Quando eu precisar usar o de germante, a minha assistente vai vim de salinha, tá? A pia não é ideal, por conta da torneia. Eu vou tentar ao máximo fazer aqui, pra eu não tocar. Eu vou de germar até o cotovelo e vou ter que utilizar o braço, porque aqui é o antibraço, certo? Então, vamos lá. Aqui vamos supor que eu não lavar a pia é ideal e tá. Eu vou abrir normal, porque toda torneira eu posso abrir normal, certo? Quando eu molhar minha mão, eu vou molhar até o cotovelo. Vou ver também, termos técnicos. Mão pra cima, vai a outra. Já que eu tô aqui, eu vou fechar aqui o meu braço. Minha assistente, salinha, vai colocar aqui. Não tem dó se derruma mais, né? Enfim, vai. Tá bom. Depois eu peço mais, pode colocar tanto. Vou espalhar nas minhas mãos, certo? É desse modelo. Espalhar nas minhas mãos. Não precisa ter pressa. Quando eu venho pra cá, ele já tá agindo, certo? Fricção. Aqui é a fricçãozinha que eu faço, certo? Já tá agindo. Eu também tenho a questão já da ação química, que já tá fazendo, matando a flora transitória e a permanente, ele já tá diminuindo, presta atenção nisso. Flora transitória está atando e a permanente, ele já tá diminuindo, certo? Faço isso aqui. Tem que ser sempre olhando pra cá, certo? Um direcional. Faço no outro também. Depois disso, eu fecho minha mão, faço aqui, faço aqui e faço aqui. Faço aqui, faço aqui e também faço aqui, certo? Isso ele já tá agindo. Então, vamos lá. Aqui, 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 depois aqui, aqui e aqui. Se eu ver que tem essa mão suficiente, eu vou dedar dele. Certo? Ó o polecar, como é que eu pego, não é assim, não. É tipo assim, querendo arrancar o bicho. No mínimo cinco vezes, certo? E vai na facência de jovem aqui, tudo, em cada um. Na de emergência, faço quantas? Se der, pelo menos, pra fazer uma vermelha, fica com muita coisa. Porque de emergência é correndo, certo? Então, o ideal, chegou no centro cirúrgico, já faz a higienização das mãos. Já diminui bastante, certo? Únhas curtas, né? Dona Sousa. Quem tá fazendo as unhas ele cortar. Já vi que tem gente já tirando as escurtiças. No dia da minha aula, não pode usar a maquiagem de jeito nenhum, né? Porque se eu vou tirar, se a cirúrgica não é pra tá discilando, é bonita. Pode tatuagem ou tanto cobrir. Não, tatuagem pode. Problema não. Só tem um cego, menino. Minha velha é nossa. Isso é sem a escovinha, viu? Porque tem uma escovinha embebida já. Mistério, viu? Aí, depois disso aqui, eu venho... Ô, botei um pouco de sabão, mas tá diminuindo, tá vendo? Assistei essa sabinha. Mais um pouquinho. É assim. Pronto, tá bom. Pronto, aí eu vou fazer o quê? Eu vou continuar de onde parei. Da caminha. Tá vendo isso aqui? Se tu quiser também fazer isso aqui, tu pode. Se tu quiser, se não quiser, é fazer isso aqui. Eu gosto de fazer as poucas, porque a gente fica nessa carreira. Pronto, aí tá aqui. Eu vou descer. Eu posso descer de duas maneiras. Eu posso descer daquela maneira e da outra. Eu vou fazer a outra, certo? Eu vou fazer uma de um jeito e outra de outro. Sabe, eu vou precisar de mais essa mão. Sem pena. É desse jeito. Quanto mais sabão você colocar, melhor. Tá, patão? Agora eu vou cuidar. Mas eu não sei. Pronto, aqui eu vou esparar os braços. O que é que acontece? Vou fazer assim, ó. O unidirecional. Descendo a escada. Não posso fazer em voltando. Tem que rodar o braço. Quem tem dificuldade, parra da outra bandeira que eu vou explicar já já. Terminou aqui. Faz isso aqui. A outra seria essa bandeira. Faço aqui. Descendo. Espalhando. Faço na lateral. Faço na outra lateral. Pode ser essa aqui. Esse que é mais fácil. Espalhando. E o último aqui. Sempre o último aqui atrás. Por quê? Porque tem aqui, ó. Desse jeito. Se eu quiser ir pulsando esse busto desse jeito, eu posso. Se não, eu tiro. Eu gosto de tirar. E como tem produto químico, com o tempo pode dar alergia, entendeu? Eu não gosto. Aí, agora eu vou abrir com o meu braço. Vou dar um jeito. Meu pai. Vou conseguir. Mãos pra cima. Já ali. Tenta ficar bem aqui, ó. Se ficar mais indo, não tem problema. Como eu falei, pode entrar com o restante assim, entendeu? Posso de novo? Se quiser, pode. Se não quiser, também. Essa é a mão. Então, um minutinho. Ah, entra e fica. Seja bem-vinda. Obrigada. Meu Deus. Professora, tem resto de sabão. Se eu quiser tirar o restante, eu tiro. Se eu não quiser, não tem problema. Desse jeito aqui, eu vou andando de costa igual. Andando de costa igual Michael Jackson, porque já morreu. A porta de vai e vem, certo? Você entra de costa. Porque se você for de frente, vem alguém que esbarra, minha irmã. Ela vai tudo de novo. Vai de costa. Se bater em você, ele bate atrás. E aí, você entra e pega a compressa. Eu não tenho compressa aqui. Quando eu vou fazer com a médica, vou escrever outra pessoa. Aí, eu faço estudando a mão direitinho. Isso é a dejetivação. Então, está filmada aí. Tudo ok. Pode dar aí o... Tá, amigo? Para.